Crédito para o microempreendedor individual. Onde conseguir? O microempreendedor individual é uma pessoa jurídica como outra qualquer, com algumas peculiaridades, mas enfim, existe um CNPJ. Logo, ele pode acessar todos os produtos que uma instituição financeira comum tem. Em alguns casos até, bancos digitais e fintechs têm linhas de financiamento específicas para microempreendedores individuais. No entanto, a questão da análise é primordial que o microempreendedor individual envie o máximo de informações possíveis para que a instituição financeira possa avaliar o risco da operação, inclusive relação de faturamento que você realiza. Mas essa relação de faturamento é a real, porque afinal de contas, a instituição vai avaliar a sua capacidade de pagamento. Quanto mais informações você conseguir dedicar-se a ela, ela vai poder fazer uma avaliação mais correta do seu empreendimento. Além disso, gere um relacionamento com a instituição financeira. Com isso, ela vai conseguir enxergar você diante de toda a carteira de clientes que ela possui. Quanto mais relacionamento você tiver com a instituição, mais fácil é você acessar os melhores produtos, inclusive o crédito dentro do banco. Nesse sentido, é importante os MEIs ter adimplência, cadastro atualizado, relacionamento junto com a instituição financeira, a ponto de concentrar o seu fluxo, o maior fluxo possível dentro dessa instituição, e principalmente ter parceria, fazer uso dos produtos do banco a seu favor. Tudo que beneficia o aumento das suas vendas, você pode computar dentro do seu negócio. E assim, gerar um relacionamento muito melhor com a instituição financeira e facilitar o acesso ao crédito e ao financiamento. Ao final, só quero deixar mensagem para que o microempreendedor individual avalie a sua necessidade de empréstimo e financiamento. É importante que a instituição, quando avaliar, ela vai considerar o faturamento da empresa. Então, pedir um empréstimo ou um financiamento muito superior ao faturamento anual da empresa é algo desconforme. Então, no momento que você vai solicitar, primeiro, tenha uma finalidade para esse recurso. E com essa finalidade, ele não vai utilizar o faturamento inteiro da empresa, porque isso pode causar um problema no seu fluxo de caixa. Seja bastante realista. Todo e qualquer recurso deve ser utilizado para melhorar a sua venda.